Primeiramente agradecer a Deus por tudo, segundo agradecer a todos vocês que vão estar na live aí E vamos na fé que sem ela não se anda, beleza pessoal? Desde já eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, beleza? Espero que tenha sido uma semana abençoada por Deus Espero que tenha sido mais um final de semana abençoado por Deus E vamos na fé que sem ela não se anda, tá pessoal? Mas desde já, quem for passando por aí, já deixe sua cartinha, já compartilhe com familiares e amigos E vamos estar aí um ajudando o outro, beleza pessoal? Nós temos live aí no canal Tratando Tempo para Deus, aqui no canal Tratando Tempo para Deus Sábado às 20 horas, segunda às 20 horas e domingo às 16 horas, beleza pessoal? Por isso todos que for passar por aí Amanhã nós temos live todo domingo, nós temos live do sorteio das Do pessoal que participa das lives, beleza? Será rodada aí, assiste duas horas de trabalho Para cada pessoa, beleza? Para cada pessoa que ganhou No caso são três sorteios, o sorteio do sábado Da segunda do sábado e o sorteio do domingo, beleza? É umas lives rápidas, tá pessoal? Principalmente na... Principalmente no domingo Jamil e Gabriel colocou aí Boa noite, tio Pedro e a todos da live Boa noite, Jamil, seja bem-vindo Só para vocês, pessoal A live está sem anúncio de novo, tá pessoal? Vou colocar anúncio só depois que terminar a live, beleza? Jamil tem que entrar ali o negócio ali Então eu vou colocar anúncio só Depois da live que o pessoal não está conseguindo Pegar anúncio, tá? Então se a plataforma desiste os anúncios Vamos deixar sem anúncio, beleza? É... Mas não preocupa não, tá pessoal? De qualquer forma aí o pessoal estava conseguindo Pegar anúncio mesmo Então vamos Colocar anúncio só quando nós Sair da live, beleza? Zeni Guedes, boa noite Pedro Boa noite Zenice, seja bem-vindo Obrigado pela participação Deus abençoe vocês da família Vamos na fé Que senhora não se anda Vamos começar por aí, beleza? Chama na bota, pessoal Chama na bota Só já vou atender vocês aí, tá pessoal? Zeni Guedes, boa noite pessoal Henrique Moreira, boa noite também Boa noite Henrique Moreira Obrigado pela participação Seja bem-vindo Opa Acender a luz do tripé aqui, pessoal Agora eu já volto O tripé deu uma queda de energia do tripé aqui, pessoal Vou baixar a luz do tripé aqui Senão depois eu não vou enxergar nada Pra ler a bíblia Obrigado pelo like Dois 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 Nossa amiga é Zeni Zeni Guedes Quem mais chegou por enquanto? Vamos pessoal, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos ler as cartinhas de vocês aí Pessoal, muito obrigado Obrigado a todos vocês, tá pessoal? Deus abençoe E vamos na fé Que sem ela não se anda, beleza? Deixa eu acompanhar as cartinhas de vocês aqui É Rico Moreira, boa noite Amigo Pedro Rico Moreira, já deixei o joinha amigo Zeni Guedes é mojozinho Zeni Guedes like 2 Rico Moreira, boa noite Zeniz Zeni Botou, boa noite Rick Rico Botou, boa noite Jamile Zeni Guedes, tá falhando Cadê o O O Vai fazer uma reconectada, tá pessoal? Vence dia 25 Eu paguei ontem, né À noite Então Capaz que ele não vai deixar usar certo Porque eu pago 10 dias antes Às vezes 10 Quase 15 dias eu pago, viu? Antecipado comigo Eu não Não tenho essa de esperar a data Se tiver na mão já paga as contas logo O que vai estar aí? Deixa eu ver aqui Chama na bota, cara Chama na bota Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Jamile Gabriel, boa noite Rico Moreira, boa noite Zeni Guedes Chama na bota Zeni Oi Jamile Vamos que vamos gente Chama na bota, pessoal Como é que tá todo mundo? Chovendo por aí, pessoal? Aí das vitórias, boa noite Boa noite Jamile, Gabriel e a todos da live Vou entrar com o Pedro e Jesus rapidão aqui Depois eu já passo para o Pedro e Jesus na lista aqui Já E a gente vai estar um ajudando o outro aí, beleza, pessoal? Vamos fazendo visita do pessoal que tá por aí Vamos abraçando, tá calor aí Também tá calor Mas ontem deu uma chuvinha aqui Mas a chuvinha que deu, pessoal Foi Passageira E outra Além de ser passageira Não Não foi muito tempo E o calor continuou Mas Graças a Deus Tá tudo sob o controle de Deus Que as coisas de Deus Eles sabem A luz andrade chegou aí O outro logo chegou aí Vamos que vamos gente Vamos que vamos Eu respondo talvez São as mensagens O Pedro e a gente respondo São as minhas coisas, tá, pessoal? Porque Eu não posso ficar Muita cartinha com o telefone ali Lourdes Andrades Mais andrade De fortaleza Pessoal Quem de vocês aí Notou quantos abraços Vocês iam ganhar Das participando das lives Sobre assim Ah, eu passei Entre lá E teve Umas pessoas aí Que eu não mandei, tá? Mas eu tava aqui em branco ainda, beleza? Não vou testar o nome Mas Por quê? Porque Uma acelerada, certo? E aí Eu chegando tarde Acabou que não deu pra Responder todo mundo, beleza? Mas Tá na lista Pra nós já mandar Junto com os da live De hoje De amanhã, beleza? Vamos ver aqui 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 Acho que não está Clique de bojo E aí eu já li as cartinhas De vocês, beleza, pessoal? Clique de bojo Tudo O negócio tudo fechou? Deu um recorde Lourdes Rigo, eu tô aqui Boa noite, Lourdes A Vila, eu tô aqui Tá sem som Luz, eu tô aqui É Lourdes, eu tô aqui Boa noite Boa noite Vila, eu tô aqui Rigo, boa noite Meu amigo Rigo, eu tô aqui Boa noite, Ruth E Zeny Gerber Eu tô aqui Tá falhando Fica rodando É verdade É Por enquanto É meu Wi-Fi Aqui É Zeny Gerber José Será que Caiu É, pessoal A live está um pouquinho Caindo Mas você espera Um pouquinho Que volta, beleza? É Wi-Fi Tá meio Complicado, né? E Já falei Que uma vez Eu já tenho Trocado de empresa Mas assim A gente conversa Com o pessoal Que trabalha Com as empresas De Wi-Fi É tudo a mesma coisa Então Se for pra Buscar um pior Fica nesse aí mesmo Beleza? Então, pessoal Vamos lá Vamos Essa questão De vocês Fala que tá acrescentando Aí, pessoal É Tem umas horas Aí que a plataforma Fica meio Não sei se tá Com problema Nas treinadores De vez em quando As altérias Diminui E viram rolo Entendeu? É Mas tá beleza Tá tranquilo É A receita De ontem pra cá Subiu Seis Seis Sete centavos Pessoal De ontem pra hoje É aquele ditado Sobe um degrau Desce Dois Três Zeni Mojôzinho Pedro Vamos que vamos Zeni Mojôzinho Zeni Mojôzinho Pedro Vamos que vamos Zeni Mojôzinho Bom, pessoal Vou começar A colocar Vocês no topo Bom, pessoal Vou começar A colocar Vocês no topo E chama na bota Chama na bota, pessoal Não esquece, pessoal Não esquece De fazer visita Aos nossos amigos Vamos ver A primeira pessoa Que entrou Na nossa live Hoje Chama-se Jamile Gabrieli Fixada No topo Certo, pessoal Fixada No topo E Deus abençoe A todos vocês Tá, pessoal A gente Em breve A gente tá retornando O trabalho De vocês Que Foi nossos Vídeos Beleza Por aí vai Por aí vai Vai Já estamos Em 14 No live Daqui a pouco Eu falo De provérbios De Salomão Capítulo 9 Beleza Muito obrigado A todos Pela participação De todos Aí Que Às vezes Sair Pessoal Vou dar uma Voltinha Por aí Mais tarde Voltei Que às vezes Tem pessoas Novas Para vocês Abraçar Sair Beleza Que sempre É o pessoal Que a gente Abraça Novo E sempre Aparece Certo Então depois Vocês Dá uma Passada Em vez Enquanto Porque Aparece Uma pessoa É Deve dar as cartas De vocês Aqui Seguindo Esparo Aqui Seguindo Esparo Aqui Pessoal Tem um lugar Aqui Que eles Faz show Tá Pessoal E E Às vezes Pode ser Que Se escuta Alguma música E pode Falar Beleza Vê se Não Parou Aqui Pessoal Aqui Parou Aqui Zeni Gueda Mojozinho Luz Andrada Mojozinho Zeni Gueda Mojozinho Luz Andrada Botou Boa noite Zeni Gueda Botou Mojozinho Crê De Borja Mojozinho Léo Botou Botou Para Sub Galera Zeni Gueda Mojozinho Luz Andrada Amém Deus Abençoe A todos Amém Maria Boa noite Ruth Cleide Boa noite Mojozinho Marista Boa noite Zeni Gueda Boa noite Henrique Moreira Luz Andrada Maria Boa noite Cleide Boa noite Luz Andrada Luz Mojozinho Zeni Boa noite Maria Boa noite Boa noite A todos Não vou fazer Live Toda Semana Só Para Avisar Os Amigos Então Já Está Dizendo Que Durante Semana Que Vem Agora Não Vai Fazer Lá Né Pessoal Vai Dar Um Tempo Beleza É Então Vocês Já Estão Sabendo Que É Meu Canal Rapaz Já Fiz Uma Configuração Mas A configuração No meio Da Semana Hoje Que Vai Aumentar Seis Centavo Deu De 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 Outra Hoje Vamos ver Até onde Que Vai É Já Enquanto Eu Lembrar Que Eu Lembrar Pra não Colocar Anúncio Na live Eu Não Vou Colocar Entendeu Só Quando Eu Sei Da Like Eu Coloco Vamos Ver Aqui Vamos Ver Aqui Vamos Ver Aqui É Nós Parou Aqui É É A Vila Boa Noite Vitória Minha Linda Henrique Boa Noite Vitória Luiz Andrade Mojôzinho Não Vou Fazer Laje Ali Lourdes Andrade Mojôzinho Luiz Andrade Mojôzinho Jamil Gabriel Boa Noite Ruth Lobos Niguel Mojôzinho Boa Noite Luiz Andrade Luiz Andrade Pegando Volvo Jamil Minha Linda Boa Noite Jamil Gabriel Boa Noite Zane Guedes Boa Noite A Toda Live E Luiz Andrade O Som Para Mim Está Muito Baixo É Aí Vocês Vê Aí Pessoal Se Não É O Telefone Cê Está Com Som Do Volume De Vocês Beleza Porque Pode Ser Questão Do Meu Wi-Fi De Mas Quero Zane Gueto Boa Noite Jamil Então Isso Pessoal Chama Na Bota Chama Na Bota É Bom Pegar Férias Um Pouquinho De Vez En Quanto É Bom Pessoal Bom Bom É É Não Tem Não Não Tem Não Não Mas É Isso Pessoal Chama Na Bota Vamos Ver Aqui Vamos Ver Aqui E Onde Mais Choveu Por Aí Pessoal Zane Gueto Boa Noite Jami O Dr. Mojose Mojose É Isso É Pessoal Deus Abençoa Cada Um Vamos Na Fé Que Se Ele Não Se Anda Nós Possamos Ter Paz Saúde Alegria Sucesso E Prosperidade Beleza Pessoal Não Esquecer De Que Chegar Para Para mim O Som Está Bom Mas De Vez En Quando Fica Rodando Bom Já Aconteceu Com Comigo Também Está Na Live As Pessoas E Está Rodando Mas Hoje Aqui No Começo Deu As 13 Reconectada E Tá Pessoal E Pode Ser Que Seja A Internet Do Onde Você Está Assistindo Aí Do Seu Local E Pode Ser Minha Internet Não Posso Dizer Só Contra As Pessoas Que Caia Assim Fica Em Meu Telefone Assim Eu Não Fala Para Pessoa Porque Geralmente Quando É Na Live Da Pessoa Começa A Falar Tá Caindo Mas Quando Ninguém Fala Nada É Porque As Vezes A Entenda A Bugando A Plataforma Segurando Se Não Assiste A Live Alguma Coisa Sempre Tem Aquele Caô Da Plataforma Então Plataforma Dando Cedo Tomando De Mas Quem Te Viver Pessoa Com A Live Rodando Demais Sem Ter Como Assistir Sai E Para Seus Amigos Não Fica Perdendo Tempo Vai Entra Na Live Outra Pessoa Se Não Estiver Rodando Pode Ficar Por Lá Beleza Ficar Tranquilo Porque O Bom Senso Se Ele Ajudar É Bom Mas Se Não Tem Como Ajudar Também Não Vamos Perder Igual Eu Se Vai Começar A Cair Muito Aí Eu Converso Com Vocês Finaliza Live E Vou Embora Porque Não Dianta Ficar Forçando Uma Coisa Que Vai Descarregar E Ninguém Vai Entender Nada Então Caiu 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 Tem Que Tomar Problemas Com A Empresa Fornecendo Wi-Fi E Vamos Ver Que Vai Virar Vamos Dar Uma Pausa Dar Uma Parada Aqui Vamos Correr Atrás Está Lourdes Botou Aqui É Mojo Zinho Crédio Botou Que Mojo Zinho Lourdes Lourdes Botou Aqui Mojo Zinho Lourdes Botou Bota Para Subir Lourdes Mojo Zinho Acho Que É O Meu Celular O Problema Nada Acho Que Caso Tiver Rodando Demais Aí Que Tiver Lá Demais A Segundo Seus Aí Mais Amigo Seu Vai Lá Se Lá Tiver Boa Lá Tiver Rodando Aí Você Fica Por Lá Me Ajudando Outra Pessoa Beleza Porque Esse negócio De rodar Pessoal Quanto Quem Tá Assistindo É Vai Só Descarregando Telefone Deu E É Ruim Porque Não Se Não Conse Outra Co Vocês Podem Olhar Que Vai Tá Pode Olhar Que Vai Tá Pode Olhar Que Vai Tá Repetindo Aí Você Aperta Em cima Do Da Live Na Telefone Pra Mim Entendeu E Para O Vivo Porque Tá Repetindo Que Eu Tô Falando Deu Pode Vitar Em 23 Minutos Acontece Quando A Internet Reconecta Fica Rodando No Telefone Da Pessoa Que Volta Não Volta Fazer A Live Completa Volta Só Do Meio Começo Deu Não Fica Lá Parado Entendeu Fiquei Co Então Se No Onde Conversando Pega No Começo Que Tá Pausado Entendeu Que É Pra Poder É Disser No Contato Talvez Seja Isso Que Ela Recebe Um Só Talvez Muitas Pessoas Não Sabe Como Funciona Entra No Novo Não Sabe Como Funciona E Aí Entre Fica Lá Assistindo A Live Mas A Live Não Tá Passando Lá Onde Tá Pra Fica Passando Repetindo Entendeu Então Pode Ser Isso Também Entendeu Então Assim É Temos Que Aprender Que A Plataforma Só Muda E Deixa Deixa O Dano Lá Se 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 Prodicar Entendeu Que De Toda Forma Aqui Eu Ganhando Não A Plataforma Tá Ganhando Não Não Perde Nada Isso Aqui Pode Ser De Graça Não Tudo Aqui Está Ganhando Entendeu Não Coloquei Anúncio Que Eu Comecei Já Era 8 Acho 8 15 Já Pessoal Mas Já Estamos Em 8 48 20 48 Já Estamos Com 25 Minutos Live Vem Ó Entrando 5 Segundo É Vamos Ver Aqui Vamos Ver Aqui Boa noite Querida Luz 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 Estou Aqui Pegando Rua Essa Ninguém É Isso Aí Pessoal Chama Na Bota Chama Na Bota Na Bota Na Bota Aí Para Ao Vivo Aqui No Telefotor Para Concentor Tá Aqui Para Ao Vivo Então Ir Para Ao Vivo Pessoal É Você Tem Aperta 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 Em cima Volta O Normal Entendeu Dá Para Vocês Viver Não Dá Para Ver Aperta Em cima Aqui Ó Entendeu Se Funcionou É Apertei Se Funcionou Você Viu Tá Assim Funciona Pessoal Quando Roda É Esse Aí Qualquer Lá Se For Se Tiver Ele Cheio De Coisa É Ah Você Faz Telefone Deve Se Telefone O som Né Ana Ana Up Game Boa Noite A Toda Deus Abençoe Ana Up Seja Bem-vindo Clayde Boja Mojo Artesanato Outro Like Desc Deus Abençoe Seja Bem-vindo Artesanato O Também Seja Bem-vindo O Pessoal Agora Que Eu Estou Vendo Aqui A Ruth Quem Mais Está Com Problema De O Som Da Live Está Tudo Ok Ou Como É Porque Eu Não Tenho Nada A Fazer Se Estiver Rua É Por Do Wi-Fi Ler Artesanato Artesanato E Outros Vamos lá Vamos lá Tô Aqui O Som Tá Muito Longe Vou Ver Se Arrumo Boa Noite Deus Abençoe Le Artesanato Like Desbrigado Boa Noite Para Todos Le Ano Like Ano Pro Mojo Zinho Ler Zanato Mojo Zanato É Para Minha O Som Tá Bom Ano Botou Aqui Eu Tô Ouvindo Muito Bem Então É O Telefone Dela Mesmo Ler Tô Aqui A Paz Do Senhor Ruth Lopes Talvez Seja O Telefone Meu Pessoal Tá O Vindo Bom Entendeu As Vezes É Se O Para Quem Está Chegando Agora Live Não Beleza Meia coisa Sempre abraçar Outra Pessoa Para Abraçar As Pessoa E Quando Vocês Voltar Vocês Dão Olhada Se Tá I Para Ao Vivo Quando Vocês Voltam Live Pause Cheio De Detalhe Jamil Boa noite Artesanato Jamil Boa noite Ana Up Game Boa noite Jamil Ana Botou Boa noite Jamil Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Para quem Está Chegando Agora Chama Na Boa Pessoal Chama Vamos Vamos Lá Pessoal Vamos Lá Pessoal Boa Galera Vamos Trocar O Topo Vamos Trocar O Topo Novamente Trocar O Topo Trocar O Topo É Novo Boa noite Para o Vitora Olá Zeni Pessoal Obrigado A todos Vocês Pelo Tempo Onde Está Aí Tá Pessoal A Zenita Bem Aí Vamos Colocar A Zenita No Topo Agora Certo Jamila Abracei Abraçou Jamila Ali Vamos Vamos ver aqui, vamos ver aqui o nosso parou, galera. Vamos ver aqui o nosso parou, vamos ver aqui. Chama na bota, pessoal. Chama na bota. Oi, Litor, bom. Pra quem tá chegando agora. Zaniguel, botou a mojôzinha. Ana, botou aqui. Boa noite, Maria das Vitoras. Ana, botou aqui. Olá, Zeni. Lenta, Zaniguel, te abracei. Zaniguel, olá, Ana. Crede, boa de mojôzinha. Viva, botou aqui. Aqui tá tudo normal. Viva, botou aqui. Boa noite, Ana, querida. Jamil, já sou abraçada com a Lê. A Lê, logo, botou aqui. Lê, boa noite, minha querida. A Jamil já é abraçada com a Lê. Lê, botou. Obrigado, Jamil. Que Deus abençoe. Boa noite, Ana Up. Chama na bota, pessoal. Chama na bota. Não esqueça aí de compartilhar com familiares e amigos. Não esqueça também do nosso joinha, beleza? A Lê tá falando com a Ruth. Boa noite, Ruth. Boa noite, Ruth. Tá falando com o seu Ruth ali. Vamos que vamos, pessoal. Chama na bota, pessoal. Obrigado para a participação de cada um. Nós estamos com 32 minutos de live aí. Já vai dar nove horas e cinco para as nove, porque a gente entrou um pouquinho atrasado aí. Atrasado pode falar, né? Mas a hora certa é a hora que Deus permite mesmo, beleza, pessoal? É... Vamos dar uma visita para o pessoal aí, tá, pessoal? Eu já vi logo que entrei em outra live e o som estava alto. É, então pode ser minha live, Ruth. Pode ser a live... Pode ser por causa do Wi-Fi mesmo, beleza? Às vezes é... Às vezes é a questão do... Pode ser que o Wi-Fi não esteja bom aqui e o som não esteja baixo, beleza? Menos mal. Se for a questão live aqui, menos mal. Porque a live depois, quando o Wi-Fi estiver bom, melhora, entendeu? Então, menos mal. Vou ficar tranquila. Se o seu telefone está com problema antes da live aqui, não ia dar para ver só porque entra na live, né? Então, é capaz, como foi a Zeni pegando o voo, a Vitor logo pegando o voo. Então, se for a Vitor e Mojozinho, pode ser questão das reconectadas ter dado uma dificuldade no áudio, entendeu? Da live aqui. Ana Upo, quem me abraçar, eu retorno aí, pessoal. Abraça a Ana Upo aí, pessoal. Faz amizade, pessoal. Não fica só aqui para me ajudar, não, beleza? Ajuda as pessoas aí também. Se não for abraçar com o pessoal, aí pode ir lá abraçar sem medo, pode ficar tranquilo, entendeu? Pode chegar aqui e falar que eu fui abraçar, não tem problema, entendeu? Então, é... Ajuda um ou outro aí, beleza? Só cresça assim, tá, pessoal? Meu canal, ele só chega abraço a qualquer canal quando eu abraço, entendeu? A Ana Upo de Jesus, eu descubro uma coisa. Como eu estou demorando de ir lá, o pessoal está abraçando, eu não estou indo, está saindo. Aí, quando eu chego lá com abraço, aí o pessoal volta de novo. Aumenta a inscrição e a carteira do pessoal, beleza? Mas, eu não estou nem com o canal Pedro e David, não. É... Aqui já não está escrito mais lá, é... A Ana Upo que me abraçar o retorno, bota para subir a galera, a Ana já fui te visitar, eu estou aqui, não esqueça o joinha, é verdade, pessoal. Não esqueça, o joinha é muito importante para nós, beleza? E o bom é que você deixa aqui, deixa onde você quiser. Então, se fosse uma coisa que você deixasse, queria, ah, eu vou entrar no lugar, não tem como é, igual anota de 100, né? Anota de 100, se você deixar no mercado, aí você vai no outro mercado, já não tem. Aí já fica, ou seja, pode estar segurando, eu vou segurar aí 100 real, que eu vou lá no outro mercado, senão eu não tenho 100 real. Mas o like, o like é diferente, pessoal. Você deixa aqui, o senhor vai ser desse, senão você deixa, é lá digital, você pode espalhar por muitos lugares. Ana Upo que é obrigado, amanhã o retorno, peraí, 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 quebraçou ela aí. Vamos ver quem que abraçou a Ana Upo aí, pessoal, que amanhã o retorno, alguém abraçou ela aí. Ah, fazendo já fui na outra, te visitar, não esqueça o joinha, Ana Upo que é obrigado, amanhã o retorno, não botou aqui gratidão, não botou aqui emojãozinho. Isso aí, pessoal. Isso aí, eu nozei, pessoal, graças a Deus, chegou o primeiro carro dos abraços, tá, pessoal? Os mil abraços dele, ele chegou aí, acho que 11 de ontem, entrou a dele, ele chegou, graças a Deus, né? Então, ou seja, agora a outra meta dele é chegar às 4 mil horas, monetizar e ver qual que vai ser o quebra-cabeça, né, pessoal? Porque eu mesmo, por conta de receita, não vou ficar aqui plantado em live aí todo dia, todo dia, todo dia, porque você tem uma ideia, a gente chega do trabalho hoje, 9 horas da noite, não vou ter essa obrigação, tá aqui na plataforma todo dia, tá, pessoal? O sábado, a gente para mais cedo de trabalhar, ou se me faz esse horário. É, rico, mas eu tô aqui, ótima live, amigo, obrigado. E o domingo, se a gente tá de folga, segunda-feira, já é o primeiro dia de semana, a gente pode parar até um pouquinho mais cedo, ou até mesmo um dia só, não tem nada, mas todo dia todo dia, toda obrigação de estar aqui, não vai ser comigo, não, pessoal, não vai ser comigo, se a plataforma mandar no e-mail que eu tenho feito lá de todo dia, eu só respondo para aí, pois é, não vai ter como nem eu, nem você, ganhar dinheiro dessa forma na plataforma não, porque eu não tenho esse tempo, eu tenho mal, foi daqui a uns e nós trabalham no lugar ali, nós temos aqui 4 horas da manhã, e para 5 horas da tarde, chega aqui 7 da noite, 7 pouquinho, que vai ser longe, inclusive a gente tem que ir de ônibus, então tem que ser aqui, pegar o bolsão primeiro, o bolsão ali no terminal do Planalto, 5 horas da manhã, entendeu? Se pegar o de 5 e meia, já chega lá bem atrasado, então não podemos chegar atrasado direto, entendeu? Porque lá é, é empresa de indústria, então ele não vai estar deixando entrar atrasado na portaria, já é barrado no meio da portaria, entendeu? É, eu já através dessa empresa de indústria, lá também, para esse cidadinho lá, é meio enjoado mesmo, mas aí acontece, talvez semana que vem agora já vá uma turma para lá, eu não estou no meio ainda não, mas eu não estou, eu não estou no meio ainda não, tá pessoal? Mas depois eu vou, não vai mais isso, nem um mês, eu vou estar no meio dessa turma ali lá, prestando serviço, Zênia Mojuzinho, dá uma olhada no volume do seu celular, meu amigo, não, o volume tem como mexer, não, o volume tá, tá certo, entendeu? O volume da live tem que ser da forma que eu faço tudo live, não pode mexer não, é... Eu acho que foi a questão, foi o coisa mesmo, foi o... A questão foi as quedas que deu menos wi-fi, o volume é... Ainda foi a gente faz tudo live, tem feito tudo live no mesmo volume, tá pessoal? Não adianta ficar, ah, eu vou por um microfone para tirar o volume, pois não adianta, tem que ser a mesma coisa, né? Eu estava vendo a live de umas pessoas aí, essa semana aí, inclusive das pessoas que ganhou o sorteio de semana passada, eu estava assinando a live dele aí para recompensar a hora que ele ganhou, e a live dele estava dando eco, pessoal, por que ele estava dando eco? Porque ele estava com volume alto, certo? Telefone, você tem que deixar ele com volume baixo, 100% baixo, zerado, e... Vibrando, por que vibrando, pessoal? Aqui está caindo notificação direto aqui, ó, certo? Quanto telefone aqui, quanto telefone todo, porque ele está na mesma conta, está caindo notificação direto, o que acontece? Pessoa, eu tirei isso aqui, não tenho atizado para ninguém ligar, nem contato, nem chip tem aí, ó. Vou pôr um que eu estou prestando para um chip em dois telefones aqui, para ele baixar um asado e enviar o link de um telefone para o outro. E foto e tudo mais. Aí o que acontece? É... É... A pessoa liga, cai aquele toque de ligação. A pessoa manda mensagem, cai aquele toque de mensagem. Então, manda notificação dos vídeos, cai aquele toque de mensagem, entendeu? Então, vocês não vêem nada aqui, às vezes, não sei se vocês escutam vibrando ou não, mas não sai toque na minha live. Por que não sai toque? Porque eu não deixo o volume alto, e ainda dá retorno, entendeu? Eu falo aqui, repete aí, entendeu? Então, eu estava vendo lá, pessoal, eu vi que o cara estava com volume alto, entendeu? Então, é ruim você estar dando retorno, entendeu? O pessoal fala eco, né? Retorno. Você fala, retorno, retorno, entendeu? Fica, tipo, repetindo as coisas. Falou, acabou de falar, sai da pessoa falando de novo, entendeu? Então, assim, aí eu já sei o que é. A pessoa não abaixou o telefone. É igual o microfone. Agora está bom, está aqui na tela, aqui, ó. Mas quando o microfone ficava escondido aí, que você tem caçada aqui nos 3.1, era tiriqueta, rapaz. Falava mais no silêncio que eu fiquei conversando. Zania, mojo de novo, bora fazer amizade. Ela não botou aqui, bora, aqui, bora. Então, quando você fizer live, dê o telefone silencioso, silencioso, porque o seu telefone, você vai receber a modificação do pessoal que você segue, né? E também vai receber, às vezes, o seu chip está ali, vai receber ligação, vai receber mensagem, porque você está tentando ligar, vai receber a mensagem do WhatsApp. Aí vai dar aquele toque, entendeu? Se vocês pegarem que a plataforma está nervosa, aqueles lives, dá até desaturais, entendeu? Dê o que está nervoso. Você tem uma ideia, os indagro para o cristão, e a maioria cantou em algumas lives, aí deu... Deu direitos naturais, entendeu? Achou dono. Então, assim, indica a plataforma daquele jeito lá, tudo que você põe lá é direitos naturais, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Vamos trocar o toque mais uma vez, tá, pessoal? Trocar o toque mais uma vez. Chama na bota, chama na bota. Olha, tem uma criatura me ligando aqui no telefone do topo aqui, ó, você está escutando o toque? Não está. Se eu estiver escutando, é vibrando, porque eu não vou atender, tá? E a live voltou para ir para o vivo, tá? A pessoa ligou aqui, ó, ir para o vivo. Não vou atender e também não vou... Não só o toque, entendeu? Isso é a verdade. É a pura realidade. Chama na bota. Deixa eu ver aqui rapidamente, eu volto ali. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto